A medalha no peito não esconde a sensação dessa equipe dourada e com o resultado histórico nos Jogos Escolares Brasileiros, Juliana e Thiago voltam para casa com três ouros e a sensação de dever cumprido, tudo depois de garantirem o principal lugar no pódio nacional. Muito gratificante para mim porque é meu primeiro Jogos Escolares, está competindo ao lado da minha irmã e dos meus companheiros de equipe, que um deles já foi para os Jogos Escolares e eu trazer três ouros no meu primeiro Jogos Escolares é muito gratificante, chegar em três finais, foi muito trabalho duro antes dessas competições, treinos foi esforço, foi uma semana muito intensa, então conseguimos resultado, foi um feito histórico e todos estamos muito felizes com esse resultado. A gente se preparou bastante para poder conseguir esse ótimo resultado, representou muito trabalho e bastante esforço, a parte de agora é foco nacional. O torneio reuniu os melhores atletas escolares do país e ao todo a equipe Joca Claudino trouxe oito medalhas, sendo cinco de ouro, duas de prata e uma de bronze. O resultado deu tão certo que os atletas já focam até em novos desafios. Foi o esperado que eu esperava para mim e joguei bem e competi em assinais com a minha irmã, então foi um prazer enorme conseguir essas medalhas. Competição é importante, tanto para trazer medalhas para o Estado, para a escola, representar os dois. A partir de agora, foco nacional. As medalhas esperadas a gente conseguiu atingir todas, foram todos os ouros possíveis que nós conseguimos nos Jogos Escolares, inclusive recorde. Pela primeira vez, no mesmo Estado, uma escola, um clube conseguiu cinco medalhas de ouro. Destaque com as petecas, quem também quer garantir o pódio é Francielton, que intensifica os treinos de olho no Nacional e nos Jogos Universitários. A gente quer repetir, não é melhorar o título do ano passado, que é subir no lugar mais alto do pódio e agora com a implementação dos Jogos Universitários com as duplas, a gente acredita que o Pé consiga um maior número de resultados. E com relação ao Nacional? Então, eu vou buscar o meu lugar de novo, que no campeonato passado foi campeão, só quero manter o título e subir para o ranking brasileiro.